Esqueceu foi porra Minha cachaça é a desculpa pra você errar Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Finde aí que tá de boa E ele tá comigo Vai aqui bota na pegada diferente do Rodrigo Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca com seu coração Te falar uma coisa, um coração quer outra Mas eu só sei que tá minha razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de um louco Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra 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 Bota, bota, eu quero bailar Ei, meu gordinho, assim tu acordou em Ariquilandinho